Quem tem culpa é vocês lá infinitas Falar nada pra você Ih, matei Nossa, eu tô com força Eu tô com força Da hora Ih, da hora Nossa, eu vou ter que subir isso aqui com espada de madeira Tem altura do Lebron James Eu tenho 3 metros e 6 Quem que foi a pessoa mais alta do mundo? Quantos metros essa pessoa tinha, será? 3 metros e 14, pô, impossível, véi 3 e 14, impossível 2 e 69 Mano, imagina só O cara, tipo Pô, impossível Olha o jatinho De novo não? De novo não o que? Um dia eu tô chegando no Ney É, acho que não chego no Ney não O Ney é 1 e 75, né? Mano, eu tô entre o Ney e o Messi, tá ligado? Eu acho Sabe a teoria? Quando você pesquisa a altura do Messi Fala que tem 1 e 70 Mas eu acho que o Messi não tem 1 e 70, vê Eu acho que ele tem menos Eu acho que ele deve ter tipo 1 e 68, tá ligado? Eu não acho que o Messi tenha 1 e 70 Falei mesmo, tá? Falei mesmo Imagina que ele precisa ter 1 e 73 e ter barba Mano, é literalmente a altura normal de um brasileiro, tá ligado? Vocês são loucos É que na internet todo mundo mente, né? Isso é uma realidade Só que eu sou, tipo, o cara mais sincero do Brasil Então eu não minto Mas, tipo assim, na internet todo mundo Ah, como assim você não sabe sobre isso? É tal coisa, tal coisa, tal coisa Como assim você não tem 1 milhão de dólares na sua conta? Como assim você não tem mais que 1 e 96, tá ligado? Na internet é só assim, velho Você mente? Eu nunca menti na minha vida, velho Isso é um fato O Spectre tem 2 metros e 40? Mano, pior que isso é verdade Eu nunca vi o Spectre, mas deve ser verdade Eu imagino que o Spectre é tipo o escanor do Nanatsu no Taizai Quem pegou a referência é o Otaku Ai Eu amo Fortnite, velho Dar ban neles? Poderia ser mais assim, né? Pô Eu acho que ser honesto é muito otário, né? Pô, eu deveria não ser honesto, mano Esse negócio de honestidade não tá com nada, mano Você vê aí o Ruiter, tá ligado? O Ruiter tá milionário, velho Mas é muito doido, né? Tipo assim, ninguém liga pra nada, né? Tipo Se tu escama os outros, tudo bem, né? Não tem problema Ai Ai Hum Pô, não vou conseguir nem estompar, né? Esse é mó triste Os caras estão mais no gal Nossa Boa, boa Se tu divulgar o Lodge Mine, ninguém liga também? Não, eu tenho certeza que ninguém ia ligar Mas eu ia ligar, né? Isso aqui é muito doido, velho Porque, tipo, tem gente que realmente Dorme tranquilo à noite Depois de escamar uma criança de 4 anos, tá ligado? Pô, eu acho muito absurdo, velho Mas isso é o erro meu, né? Eu que sou otário Eu tô perdendo dinheiro, mas Né? Pega a mesa de encantamento Cara, mesa de encantamento é brincadeira, né? Mesa de encantamento Pior que tá certo, não tá? É o correto, né? Mesa de encantamento Sorte Ah, velho Eu não sei muito o que te dizer Além do apil, velho Porque imagina só, tipo Se você estiver cheatado Mandando essa mensagem, tá ligado? Como é que eu vou saber? Cara, dá pra atrapalhar na Obsidian, não? Nossa, que lugar maneiro, velho Que lugar agradável pra atirar um PVP, não? Vou acabar entregando aqui, né? Isso é um fato Será que ainda tem coisa? Oi Cara, eu sou muito ruim com a teia, velho Eu sou muito bom com a teia, velho Isso é inacreditável, né? Eu sou o pior do mundo, velho Isso é um fato, né? Eu sou um dos mais fracassados do Brasil, velho Isso é um fato Isso é um fato Ô, velho Eu sou muito fracassado, hein? Isso aí não é acreditável, né? O que que esse comiso tá? Hulk e Grinch, pá Que doido Oi Oi E o Grêmio O Grêmio perdeu o Soares, né? O Soares era um dos golzinhos do Brasil Que kit que eu tô? Lembrei Mentira, eu olhei ali do lado Ai, calanguinho Tinha lava aqui? Eu olhei lava em algum lugar Ih, pegou o Food, mano Esse cara tá escondendo na Gameplay, não tá não? Combado Poderia fazer um Sharp 2, né? 2? 1 Nossa, metade, velho Sharp 2? Sharp 1, né? Acompanha a Food? Mano Hoje eu desperdicei metade do meu dia assistindo a merda de um jogo de futebol Não deveria assistir, não, velho E apostei ainda, velho Não deveria Foi um erro Admito Hum Calma aí, calma aí Tô pensando Quero pegar outras TNTs Tem? TG Quero se derrubar-se ali Ai Oi Check start Você quer me dar Ender Pearl? Tá cheio de Ender Pearl, velho Tem umas 3 poções maravilhas, hein? Qual que é desse cara? Mano, essa partida tá muito confusa, velho Os caras são todos amigos Ó, o Gal Ninja Matou Não sei o que eu vou fazer, não, velho Os caras, acho que sabem, né? Eles sabem muito Não sei Cadê esse topado de World Class? Ah, todo mundo sabe, né? Das coisas aqui, velho Bate ali, bate ali, amigo Ai Precisava ter usado tudo isso aqui, não Nossa, eu vou bater a testa Não bate, não Ah, vaquinha, não Aqui é Dr. Biscoito, tá? Quem não é Dr. Biscoito aqui é louco, velho Essa sopa é melhor? Nossa, sério? Cara, é gold, velho Muito gold, tá? Esse moleque, ele tá uns 3G perdendo Mó tempão meu nas partidas, né, velho Goats Cara, é pior que ele tava cheio de item, velho Da hora Ai, morri Calma aí, calma aí Eu tenho que organizar o Invi Caralho, velho Ele me ajudou, mas ele me ferrou ao mesmo tempo, né Nossa, eu tava com a força, não tava? Acho que eu tava, mano Acho que eu tava com força, não tava? Só acho que ele joga no 1.8 Por que que alguém jogaria no 1.8? Por que que alguém, tipo, que tem um PC bom jogaria no 1.8? Não? Tem algumas chafas, né? Kits ativados? É com 25 ou 26 que eles ativam os kits, velho Nossa, que mentira, velho Morri Aqui é o Carnificina, tá ligado? O herói da Marvel Caralho Aqui é o herói da Marvel, tá ligado? Aqui é o herói da Marvel, rapaz Cê tá louco? Ih Ah, salva não, mano Nossa Cara, que raiva, mano Dá muita raiva, velho Que raiva, que raiva, velho Como é que pode ser canalha covarde? Canalha covarde mil vezes, velho Lá ele mil vezes, velho Lá ele 600 vezes, velho Gastei minha coisa à toa ainda Você é um canalha covarde, mano O cara que tá ali olhando Ele vai me enxergar e me dar um hit pelas costas Você quer ver? Ixi Gostei Canalha covarde, canalha covarde Mil vezes covarde Tá na abo? Acho que é obsidian mais estranho Que eu já dei lá ele, né? Será que o canalha covarde vai tirar o cara, velho? Nossa Ih, perdi minha água Caralho, velho Se eu cavar, eu acho que o bloco de baixo dele Dá bom Aí Pelo menos pro cara chegar aqui O amigo dele chegar aqui Vai dar GG, né? Resumo muito a armadura desse cara Cara, eu vou levar só isso aqui, ó Isso aqui eu não levo mais, não Olha só Olha lá Olha só Olha só Vale mais a pena o que, velho? Ah, nossa Mesmo durabilidade Ah, eu tenho que subir rápido Ele não sabia que eu tava aqui, será? Ah! VG, né? Quantos anos? Tem 16, mano Senna ou Pelé? Mano, se for na corrida de carro Pelé Se for no futebol, Senna, né? Foi o melhor player de HD na sua opinião Mano, se você considerar Tipo Você tem que É tipo comparar no futebol, né? Você não pode Na época Qualquer player que tá nessa partida aqui Em 2012 seria o melhor do mundo Em 2013 seria o melhor de todos, tá ligado? Mas se você for levar pro época Eu acho que Mais a frente do tempo Era o Zephyr, tá ligado? Mas se você comparar de todos os tempos Qualquer um dessa partida aqui Seria o melhor Na época Antigamente, tá ligado? É porque É muito pessoal, velho Depende do tipo de jogo Que você gosta Tipo Rushar Pode ser o Spectre, tá ligado? Mas Particularmente Eu gosto mais das Engenhocas E o cara que mais Fazia engenhocas Que agradavam O meu olhar É o Zephyr, tá ligado? Então Mas eu nunca fui Assistir muitos vídeos do Zephyr, não Eu só vi os highlights, tá ligado? Que nem o pessoal que fala Que o Ronaldinho é o melhor de todos É só ver os highlights, tá ligado? Tirou o pombo pra merda? Ah, é porque nos tempos de hoje, velho Tipo Só de você Não Não ser na MCVP Já perde uns pontos Na minha opinião, tá ligado? Mas pode ser que na sua O Flame, MCVP E Battle E o Ombo Tenham o mesmo peso, né? Por exemplo Se o pombo fizesse o que ele faz hoje Na MCVP Pô, com certeza ele seria o Golt, tá ligado? Mas Na minha opinião Tem que ser na MCVP Pra contato direito, tá ligado? I didn't take no short cuts Save money 3 reais é top? Beleza Marinho, eu vou ter que pagar Ou você vai que me vai pagar? Não entendi direito Caralho, é Golt, hein? Já saiu os spoilers? Então, ia vazar pra vocês Galera segunda Mas sim, vai jogar Ah, entendi, entendi Cara, pior que é dia 24, né? Dia 24 é horrível pra mim Mas dá GG Tipo, se fosse dia 25 Ia ser pior, mas Tudo bem Tá bom ainda Tipo, dia 25 Eu não poderia jogar de jeito nenhum Ih, gostei Hoje tá puxado pra um lado Mas Quero ler o chat Não entendi Receba Hoje você tá puxando Pra um lado Mas Quero ler o chat Pô, eu leio o chat direto É porque nos finais de partida É difícil de ler o chat Mas Meioca de partida É de boa Meioca de partida Tu é o melhor Pelo jeito que tu joga Ah Agradeço Mas hoje em dia Pô, eu não chego nem perto Dos caras que atrai hard É que depende muito, né? Tipo assim O que é ser o melhor na HG? É você ganhar mais partidas Porque, tipo assim Você pega qualquer player De Flame League Bota ele pra minerar 30 minutos Tá ligado? E tardar muito É difícil, velho Você Dizer isso Tá ligado? Porque, tipo Se o critério for quem ganhar mais Um player de Flame League Minerando toda a partida E enchendo o inventário de recraft Ele vai ganhar todas Tá ligado? Então, não sei Tá ligado? O que eu acho da hora, assim É, tipo O estilo que me agrada Porque, como eu falei, né? Pessoal Mas, tipo O tipo que me agrada É, tipo O cara que desenrola No freestyle Tá ligado? Tipo Que faz as engenhocas Só que no freestyle Tá ligado? Tipo Ah O cara pode minerar a partida toda Mas não é no freestyle Ou o cara que, tipo E aí, galera? Quarta-feira, né? O que eu falei Quarta-feira? Freestyle é brincadeira? Não Você entendeu o que dizer? Tipo assim Ele tá numa situação difícil O jogador Aí ele Tá ligado? Do nada ele faz um bagulho foda Sem ser premeditado Tipo Por exemplo Esse cara aqui As chances de ele ganhar a partida São muito altas Porque ele, pô Grappler, Specialist Com espada de Iron Sharp Ele premeditou isso Tá ligado? É diferente de um cara que Do nada Ó, aquele cara minerou um peitoral E não sei o que lá Um cara que Numa situação de clutch Ele vai tirar um bagulho da cartola Entendeu? Isso que eu acho da hora Entendeu o que eu quis dizer? Ah! Maneiro, hein? Maneiro, hein? É uma debulg kit Seria onde o usuário Teria um ejetor nas mãos E atiraria fogos de artifício Que explodiriam o inimigo Causando debuffs aleatórios Como Cara, sabe o negócio que falta no HG? Eu tive Esse pensamento Com você o comentário É Náusea e Aquele blindness Aquilo não é usado em nenhum kit Né, velho? Perfeita analogia Que analogia? O que eu falei? Eu não falei nada Eu falei alguma coisa? Tem um kit com blindness E um kit PP Esse kit eu mandei tirar Sabia disso? Os caras botaram Sem Quando eu tava viajando Eu fiquei doido A batida da música Tava batendo com os blocos Vocês viram? O kit Batman Boa ideia Ah, Calango Pelo amor de Deus Sabe o que eu posso fazer? Tipo assim Esse cara Ele deve estar Trabalhando Gladiator E sei lá Gladiator Spiderman Aí ele ganha Tipo 10 partidas De 20 que ele joga Aí ele é melhor Que um cara que Tá jogando De tipo Periquito De Decay E Cannibal Que ganhou duas partidas De 20 Tipo Qual que é O critério Tá ligado? É? Ah, então tá bom Doutor Biscoito aqui, tá? Aqui é a família Doutor Biscoito, véi Ah, véi Minecraft é um jogo Muito bendito Todo mundo gosta Quando ele fala Maldito Gostar Rap Music Aqui é a família Rap Music, tá? Vocês viram isso? Vocês viram isso? Vocês viram isso? Canalha, mano Oxe Ele claramente Olhou pra mim Oh, ai Olha Olha Ah, véi Eu tinha Berserker Eu esqueci, véi Oh, essa música é boa, hein Nem tô tocando ela Mas eu pensei nela aqui agora Oh, meu Deus Ué Cara, esse tio é me fisgado, mano Fisga teu pai Fisga teu pai Fisga teu pai Fisga teu pai Se tu é bom Morri Tenho como encantar minha espada com sharpness Você sabia? Mas ele não está no lado Não Não, não Vamos Podia ter uma picareta de diamante Aqui, né? Eu ia falar um bagulho muito errado agora Por exemplo Eu acho muito mais da hora Quando um cara ganha uma partida Sem se corromper Ah, isso aqui, tá ligado? Que eu vou me corromper Aí eu já considero o cara melhor, tá ligado? Mas aí o que tem a ver, né? A real é Quanto menos preparado um cara ganhar a partida Pra mim ele é mais gold, tá ligado? Talvez seja isso que eu quero dizer Com essa história toda Entendeu? Tenho set em derpro Você gosta do clutch? Talvez Nossa, ó Ó, o doutor biscoito Tô treinando em off O que que eu sou? Ah, tá Ah, que mentira Fica cheio de sponge Cadê o cara? Cadê o cara? Ah, um segundo só Acabou Vou até fazer um sharp 2 de coisa agora Vou fazer, hein? Pô, eu quero fazer um sharp 2, hein? Mas eu acho que é muito XP Não tem porquê, né? Mano, eu vou fazer Só porque eu tô com vontade, tá ligado? Mas não tem motivo nenhum, tá ligado? O monstro voltou Quantas partidas o monstro voltou? Será que ganha? Tá bom, pô! Agora que eu vi É porque ele tem pouca partida E tem já duas win e 20 mortes Ele jogou, tipo, 20 partidas e ganhou de duas Pô, tá bom demais E o carnaval, hein? Alguém já foi pro bloquinho hoje Já ficou com aqueles sprayzinhos Quando eu era criança eu adorava aqueles sprayzinhos, véi Você joga às vezes 50 e não ganha? Ah, é porque eu jogo Não jogo sério Você tá ligado aqueles sprayzinhos que eu tô falando? Que é tipo o Homem-Aranha Nossa, eu adorava aquilo lá, véi Que solta uma borrachinha Mano, que solta um sprayzinho branco Não é um spray Solta tipo a teia do Homem-Aranha, tá ligado? Vocês sabem o que eu tô falando? Eu não sei se é só no Rio que tem isso Pô, não deve ser só no Rio Vou te amassar? Então brota, meu Ô, galera Deixa eu testar um negócio Ô, galera Tudo indica que essa coca é fanta, tá ligado? Tudo indica Não? Já perde o kit, né? Pelo menos Tipo Fez gol na final Da finalíssima É o de Maria, né? I'm trying I don't even Hum Esquisito, hein? Esquisito, hein? Coman Esquisito, hein? Tagliafico Tchau